Olá, que tal? Tudo bem? Eu vou gravar aqui a ferramenta chamada Brainstorming para explicar para vocês exatamente como é essa ferramenta. Ela pode ser usada em vários momentos, então eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente e como eu fiz aqui um esqueminha, principalmente para disciplina de pipa, mas você, de qualquer região, de qualquer situação, também pode utilizar aí essa metodologia, que ela é incrível e você vai utilizar em toda a sua vida. Profissional. Ah, vamos que vamos! Ladies, ladies, ladies and gentlemen, eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a ferramenta Brainstorming. Oh, Brainstorming. Tempestade de ideias ou Toró de Parpite, como diz o mineirinho, né? Bom, Brainstorming, galera, em tradução literal, Brainstorming significa Tempestade de Ideias, né? Ele se trata de uma técnica criada em 1942 que consiste em deixar o pensamento fluir, sem muitos filtros, podendo ser utilizado em diferentes situações. Então, no meio corporativo, educacional, não importa. Toda vez que você tiver um problema e for fazer a busca pela solução, a gente usa um Brainstorming. O Brainstorming é uma ferramenta muito útil durante essa busca, porque ele possibilita que todos os participantes enxerguem determinado problema, cada um do seu ponto de vista, cada um do seu olhar, cada um da sua perspectiva. Então, o Brainstorming, ele não é apenas um grupo de pessoas que se reúne para conversar e trocar ideia. Ele é uma técnica criativa que precisa ser conduzida proporcionando um ambiente que facilite o pensamento criativo. Ou seja, não pode ter julgamento. É muito difícil não mencionar o termo Brainstorming quando se fala de problema em qualquer situação. Porque a primeira coisa que vem na mente é Ah, teve um problema? Vamos fazer um Brainstorming aqui agora? Qualquer organização usa isso. As organizações modernas usam isso. Por quê? Porque é uma ferramenta muito útil. Então, ele pode ser para gerar ideias novas, pode ser para solucionar algumas ideias específicas de algum problema, pode ser para fazer um planejamento. E também para traçar hipóteses, possibilidades para tomar decisão. Então, quando eu quero também desenvolver novos produtos ou novos serviços, enfim, é muito bacana utilizar o Brainstorming, muito eficiente também. Em uma sessão de Brainstorming, eu coloquei aqui essa tabela, mas em uma sessão, todos os participantes são incentivados a expressar todas as ideias que puderem pensar. Ou seja, quando o grupo compartilha as ideias, tem uma tendência generalizada de já avaliar a ideia na hora, um julgando o outro. E isso acaba inibindo os membros do grupo. E aí a galera para de dar ideia. E se alguém tem uma ideia muito louca, muito maluca, fora da curva, o outro já julga, essa pessoa para, porque ela não se sente segura. Então, para que isso não aconteça, existem quatro regrinhas. Primeiro, a crítica não pode acontecer. Ninguém deve criticar ninguém. Segundo, a roda livre é bem-vinda. Então, quanto mais criativa, a ideia é melhor. Terceiro, a quantidade é melhor que a qualidade. Porque nesse momento é hora de fazer o download das loucuras. Então, taca ali todas as ideias que vierem na mente. E quarto, a melhoria é a combinação das ideias. Porque é interessante que... É importante tentar sugerir como as ideias de outras pessoas podem ser unidas com outras ou como pode ser melhorada. Então, não deve ter medo de fazer essa etapa. Então, é legal pegar todas as ideias e uma me... Acaba que, às vezes, a ideia final vai ser a junção de duas ou três, entendeu? Por isso que não pode ter julgamento. Na filosofia geral, por trás dessas regrinhas, é que a geração de um grande número de ideias estimula ideias de qualidade. Por isso que começa com quantidade, entendeu? Então, as evidências de que o foco na quantidade pode aumentar tanto o número quanto a qualidade das ideias. Existem evidências disso. Então, a baixa avaliação pode aumentar a geração de ideias em grupo. Então, é importante ouvir todas. Sabe? Compartilhar as ideias. Então, quanto mais ideias, melhor. É importante trazer sempre à luz vários formatos. E, para tirar o melhor proveito, é bom você ter um briefing. Essa fala que eu acabei de fazer pode ser uma fala antes da atividade real de brainstorming. Antes de vocês decidirem, ah, vamos fazer um brainstorming? Vamos. Vamos assistir esse vídeo aqui que eu estou passando aqui agora para vocês explicando como que funciona. Por quê? Porque ele já faz o briefing ali do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? Então, os problemas a serem solucionados devem ser claros e objetivos. Como já foi falado, o ambiente não pode ter jogamento. Deve ter um material para registrar essa ideia. Então, muita gente usa post-it, outras pessoas usam folha em branco, né? Porque não tem limites também, que é legal. Outras pessoas usam o próprio quadro, quadro, né? Nós, na faculdade, por exemplo, temos uma sala com quadros brancos em todas as paredes. Então, quando faz brainstorming é legal, junta cada uma parede, cada grupo num lugar, sai escrevendo, sai muita coisa legal também. E tem os próprios aplicativos, né? É online, como Mural, Jamboard, Whiteboard. Enfim, o próprio Excel Word. Tanto que eu sugeri essa tabela. Nada como uma boa tabela, né? Já que a gente vai gerar ideias, por que não uma tabela? E eu coloquei essa tabela, exatamente, não querendo dizer que é mais e dizer que é menos, mas para querer facilitar o processo. Na ideia, é facilitar o processo. E essa facilitação do processo, que eu digo, ela ajuda também na formulação do critério. Porque, às vezes, depois que teve a ideia, tivemos várias ideias. Ok, 10 ideias aqui, igual na lista aqui nessa tabela que vocês estão vendo. Poxa, listou as ideias, é importante, ao final do julgamento, da ferramenta em si, do julgamento da atividade brainstorming, vamos dizer assim, ver o que realmente, com qual ideia a gente vai ficar, né? Tem que ter um veredito final. E aí, quais são os critérios, depois do brainstorming? Se eu usar, por exemplo, uma ferramenta de design think, se esse brainstorming estiver no meio de uma aplicação de design think, como é o caso do Pipa, dentro da faculdade de senspeg, por exemplo, eu coloco três quesitos, né? Para a solução, realmente, para eu conseguir levar adiante a solução, ela precisa ser praticável, possível, né? Precisa ser desejável, pelo cliente, no caso, pela persona que está sofrendo aquele problema que eu quero resolver com essa ideia. E precisa ser viável, porque se ela não for viável, é só uma ideia. Certo? Então, se ela for possível, desejável e viável, acabou. Vamos aplicar. Beleza? Está explicado aí como é que funciona o brainstorming? Bem básico, né? Bem tranquilo, né? E tem mais inúmeras formas de explicar isso, mas acredito que com essa vocês conseguem aí chegar numa solução final depois da sessão de brainstorming. Até mais, galera. Olá, que tal? Olá, que tal? Bora fazer. Olá, que tal?